Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, antes de começar esse vídeo eu vim aqui fazer uma recomendação pra vocês Que é do aplicativo Kawai Meus amores, esse aplicativo é tipo uma rede social onde você pode postar vídeos Lá você pode criar vídeos legais e divertidos com as próprias ferramentas do aplicativo Meus amores, a gente criou o nosso perfil lá no Kawai A gente já começou a postar vídeos por lá Sabe essa dancinha que vocês viram aí no começo do vídeo? Então gente, esse vídeo foi todo gravado e editado pelo aplicativo Kawai Eu vou deixar o link pra você baixar o aplicativo aqui na descrição do vídeo, tá meus amores? Bate em aplicativo e segue a gente lá O nosso perfil está como família, jeito louco de ser Baixe o aplicativo, segue a gente lá Que nós vamos estar postando vários vídeos legais e criativos E eu e o Reginaldo decidimos lançar um desafio pra vocês Pra quem ir lá e baixar o aplicativo Fazer um vídeo imitando a nossa dancinha Que eu e o Reginaldo fez aí no começo do vídeo E postar com a hashtag Dança da Família Nós vamos estar assistindo o vídeo e comentando o vídeo Você pode gravar esse vídeo com seu amigo, com seu marido, com seu namorado Com quem você quiser Usa a hashtag Dança da Família Que nós vamos estar assistindo e comentando todos E tem mais ainda gente Kawai estará realizando o sorteio entre o dia 16 e 29 de abril Onde ele estará sorteando vários iPhones 8 Para participar basta você postar um vídeo com a hashtag em dupla E ter mais de 5 curtidas Você já estará participando desse sorteio Lembrando gente que todo o processo do sorteio Quem vai estar fazendo é toda a equipe do Kawai, tá bom? Então é isso meus amores Eu vou deixar o link do aplicativo aqui na descrição do vídeo, tá bom gente? Dê uma passadinha lá Baixe já o seu aplicativo Que você já vai conseguir postar vários vídeos legais e criativos, tá bom? Então agora fica aí com o vídeo da família Oi gente Antes que vocês venham aí começar a comentar que esse vídeo é um clickbait Que vocês fizeram esse vídeo para ter visualização Não gente, o que a gente vai falar aqui agora é verdade É sério É sério, a gente vai compartilhar com vocês Porque a gente não quer ter essa imagem do canal Simplesmente colocar aqui no canal coisas boas Coisas boas, coisas alegres Coisas bonitas E não é isso gente A gente quer mostrar para vocês a realidade Quando a gente fala que vocês é nossa família Então não adianta a gente só vir aqui com vidinho legal Fazendo comida, dando sorriso E não é assim né A gente é ser humano A gente briga, a gente discute A gente tem uma família A gente é uma família, entendeu? Então a gente veio aqui para falar o que está acontecendo O que aconteceu e o que está acontecendo no nosso casamento Então primeiro a gente sim O que está escrito aí é verdade A gente quase terminamos Na verdade a gente chegou a essa conclusão numa conversa Mas aí na mesma conversa a gente conversou por cima E a gente resolveu Mas então a gente vai contar para vocês o que aconteceu Qual foi o motivo de tudo isso Mas Anny, vocês parecem ser um casal perfeito Não gente, a gente briga A gente tem nossas desavenças A gente tem nossas diferenças Ele é de um jeito, eu sou de outro Mas então... A gente nunca brigou desse jeito, entendeu? O culpado de tudo, sei, fui eu Por que que o culpado fui eu? É porque é assim meus amores Eu não consegui aceitar a morte do meu pai, entendeu? E o que que está acontecendo? Está acontecendo assim que... Hoje, hoje, eu passo com um psicólogo E estou tomando remédio, tudo para a depressão O que que está acontecendo comigo? Como eu não aceitei a morte do meu pai Eu estava assim, eu estava gravando E queria ficar sozinho Eu gravava vídeo e queria ficar sozinho Não estava... Brincando com a minha filha, sabe? Eu queria ficar sozinho, eu queria ficar chorando E ficar chorando sozinho E eu não estava aceitando a morte do meu pai, entendeu? Não estou aceitando ainda a morte do meu pai Estou em tratamento, no psicólogo, tudo Entendeu? E eu estava descontando tudo Tudo a minha tristeza Todas as coisas ruins Que eu estava passando Não liga se eu chorar Porque eu ainda estou passando no psicólogo Estou tomando meus medicamentos Estou remédio E eu estava descontando tudo na Anne Assim, tipo, no modo assim que Eu ficava trancado no quarto Ela tinha que editar o vídeo Se vocês perceberam, se vocês não perceberam Eu não estou aparecendo tanto nos vídeos Por quê? Por causa que... Para mim está sendo muito difícil E a Anne Ela está enfrentando essa barra sozinha, entendeu? E cuidando da Laurinha sozinha Ou cuidando da casa E ainda tendo que cuidar de mim Então, entendeu? E eu estava descontando tudo Tudo a minha tristeza Todas as coisas ruins Que eu estava passando Não liga se eu chorar Porque eu ainda estou passando no psicólogo Estou tomando meus medicamentos Estou remédio E eu estava descontando tudo na Anne Assim, tipo, no modo assim que Eu ficava trancado no quarto Ela tinha que editar o vídeo Se vocês perceberam Se vocês não perceberam Eu não estou aparecendo tanto nos vídeos Por quê? Por causa que Para mim está sendo muito difícil E a Anne Ela está enfrentando essa barra sozinha, entendeu? E cuidando da Laurinha sozinha Ou cuidando da casa E ainda tendo que cuidar de mim Então... Mas aí que foi assim, gente O que aconteceu? Ele estava com depressão muito forte Só que ele não estava aceitando A questão é que ele não estava aceitando Ele não estava vendo que ele estava com problema, entendeu? Então ele estava se entregando cada vez mais na depressão Se afundando, se afundando E a gente fazia de tudo para tentar ajudar ele, entendeu? A gente estava aqui com amigos dentro de casa Que estavam o tempo todo tentando animar ele Fazendo coisas diferentes Mas mesmo assim, no intervalo daquilo Ele se entregava, entendeu? E aí que aconteceu que Eu tive que chegar com ele Essa semana, sentar e conversar E a gente chegou à conclusão Falei, amor, você precisa de ajuda Amor, você não está bem Eu não estou dando conta de tudo sozinha, sabe? Não está fácil para mim, gente Ficou toda uma responsabilidade para mim E agora a minha preocupação com ele O que vai acontecer com ele O que eu vou fazer com ele Sendo que não estava normal E ele olhou para mim Simplesmente no dia da conversa E falou que Que é eu que não estava entendendo ele Que eu não estava compreendendo ele Que eu estava sendo egoísta Que eu tinha que Deixar ele quieto no canto dele Para ele sofrer o sofrimento dele Para ele ter o luto dele Só que ele não estava vendo Que eu estava querendo ajudar ele Que eu queria que ele fosse no médico Que eu queria Amor, você não está bem Você está com um problema E eu quero te ajudar Ele não estava vendo esse lado Ele estava vendo o lado Que eu estava criticando ele E que eu não estava entendendo O outro dele Aí foi quando ela pegou E queria ajudar eu, né? E eu peguei e falei Que eu não queria ajuda de ninguém Aí foi quando ela pegou E falei assim Então é melhor terminar E eu falei para ela Se na hora Eu falei assim Então vamos terminar Então E para você ver Eu estou com problema Entendeu? E tipo assim Eu não soube Eu peço até desculpa Para você, amor Na frente de todo mundo Eu já pedi desculpa Já pedi desculpa para ela Pedi ajuda para ela E não está sendo fácil Para mim, meus amores Está difícil Está difícil É... Saber que eu nunca mais Vou poder falar com meu pai Saber que... Que... Nunca mais vou poder ver ele Entendeu? Então eu venho aqui Para conversar com vocês Para pedir ajuda Para vocês Oração Que você esteja orando por mim Esteja... É... Colocando eu Nas suas orações E... E orando pelo nosso casamento também Que... A Anne está... A Anne é uma guerreira Tudo E... O que está acontecendo Era isso que estava acontecendo, né? Tipo assim Eu não estava sendo um pai Nem um esposo Do jeito que eu era antes Entendeu? Eu sempre fui alegre Fui divertido É... A gente sempre brincava Eu sempre Estava presente Entendeu? De... De uns tempos para cá E eu estava ausente Eu estava sozinho Na minha Querendo ficar sozinho Não brincava com a minha filha Entendeu? E... Eu sei que estava agravando Entendeu? Então... Eu hoje Estou em tratamento Com psicólogo E... Estou tomando um medicamento Um remédio, né? É... Então é isso, meus amores Não é um... A gente terminou A Anne E depois Eu pedi para ela voltar E para me ajudar Pelo amor de Deus Porque eu só tenho ela Entendeu? E ela vai explicar também Porque aqui Aqui nós só temos Eu queria falar para vocês Aqui somos somente eu e ele A gente passou um mês Com o casal esqueletinho Que ajudando a gente Com tudo que eles Podiam fazer Eles estavam fazendo pela gente A Mari também Ela estava aqui o tempo todo A gente tem também A Vanessa Só que ela mora muito longe A gente não dá para ficar Tipo todo dia Se encontrando Então agora Nessa fase Que ele está assim Ele precisava Ele precisa de amigos Por perto Ele precisa de gente Para conversar Porque senão ele se entreia Cada vez mais E eu sozinha Não estava conseguindo Não estou conseguindo Ajudar ele E aí quando ele aceitou Ele aceitou o tratamento Tudo Aí a Mari me ajudou A gente está levando ele No médico Ele está tomando remédio E a gente está fazendo de tudo Para ele se animar Para ele melhorar E eu vou ajudar ele No que eu puder fazer Eu vou estar ajudando ele Eu não estou conseguindo Entendeu gente Eu não estou conseguindo É Fiz você Ter minha vida normal Como eu tinha antes Entendeu Porque toda hora Todo momento Vem na minha cabeça E também Eu não consegui Como eu Eu estava ruim Na hora que eu Eu soube Da morte do meu pai Foi de repente A morte do meu pai Então eu não estava conseguindo Eu não consegui Ir dirigindo Daqui para São Paulo Entendeu Então eu não vi O velório do meu pai Eu não vi nada Entendeu Então isso me corrói Isso me deixa triste Por eu não ter visto O meu pai Entendeu E Então Essa semana agora A gente está Organizando as coisas A gente vai tentar Viajar o mais rápido possível Se der já Para ver se eu distraio A cabeça um pouco Sabe Se der já Agora no começo do mês A gente já vai tentar Ir para o restaurante A família dele toda lá A avó dele está lá A mãe dele Os irmãos dele Ah e a minha avó Gente Ela está com a minha mãe A minha avó está com a minha mãe Ela não está sozinha não Tá E depois ela vai vir para cá O mês que vem Ela vai vir para cá Vai ficar um tempo aqui E É isso gente E é ruim E é ruim Eu ligar para a minha avó Que é a minha mãe Ligar para a minha avó E saber que eu não vou falar Com meu pai É difícil Para caramba É difícil Então Eu peço desculpa Para você amor Na frente de todo mundo Não é fácil A gente é Ser humano Entendeu A gente não é perfeito Por isso que a gente Passa todas essas coisas Para vocês Que a gente não é perfeito Entendeu A gente tem uma A gente mostra a realidade Da vida Entendeu E Nesse momento Está sendo Muito difícil Peço a ajuda De cada um de vocês Para estar orando É É O canal é tudo para nós Para mim também Eu saber que eu tenho pessoas A gente Se cobra muito Por não responder Tanta gente Porque é muita gente Entendeu É Muitas pessoas Graças a Deus Que comentam Que Que deixem lá o comentário Então a gente não consegue Por quê? Porque Além da Ter cuidado da casa Ter cuidado da Laurinha Agora tem que cuidar de mim também Que eu estou Estou numa fase Entendeu Então É isso meus amores Eu peço desculpa Para você amor De De eu estar Tratando você mal A gente já conversou A gente já está bem E eu peço desculpa Para vocês também Por eu não ter desabafado antes Só que eu não consegui Falar o que estava acontecendo E chegou na onde Que chegou Entendeu? Então eu peço desculpa Para você Tá bom amor? Desculpa Eu te amo Você é minha vida Eu vou fazer de tudo Que eu posso Para você ajudar Eu preciso da ajuda dela Mais do que eu já estou fazendo Eu vou fazer de tudo gente E eu quero não ter vocês atualizados Daqui um mês Daqui dois meses Eu quero falar como que está sendo O tratamento dele Porque eu Dá o melhor que eu posso Mais do que eu já estou fazendo Para estar ajudando ele Para a gente Ter a nossa família A gente é uma família Sei lá Sabe Não é mais tipo Um casal de namorado A gente tem uma filha A gente tem que lutar por isso Sabe A gente tem que lutar Por nossa família Não é mais só Tipo Ai não quero mais você Vou embora Não é assim A gente tem uma filha No meio de tudo isso Entendeu? A gente tem um casamento A gente casou mesmo A gente não é só morando junto Ai estou indo embora Não É muita coisa no jogo Sabe E eu acho que o amor Está acima de tudo E é isso meus amores Espero que vocês Tenham entendido A gente está muito feliz Por ter desabafado Isso com vocês Eu estou muito feliz Por ter desabafado Com vocês De pedir uma oração Para vocês E deixa aí no comentário Se você já Se você tem amigo Que tem depressão Se você passou já por isso Por depressão E o que é bom fazer Entendeu? E é isso meus amores Só atualizando gente Por favor Não entendam mal esse vídeo A gente não terminou A gente quase terminou A gente só veio Esclarecer para vocês O que a gente passou O que está acontecendo Tá bom? A gente está bem Agora Hoje a gente está super bem Entendeu? Eu amo ele Eu vou ajudar ele O máximo que eu puder Mas a gente só contou O que a gente passou Na semana passada Tá bom? E é isso Então é isso Um grande beijo Para vocês Fica com Deus E muito obrigado Por vocês Estarem na nossa vida E muito obrigado Pelos comentários Tá bom meus amores A gente ama Eu amo a cada um de vocês E eu estou muito feliz Por Deus ter colocado vocês Na nossa vida Tá bom? Ó Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau